Diretamente, restantes love fuck Hoje eu vou trajado de baumãe no pé Vou de doze molas, invejoso, fica puto Com a conquista dos maloca Hoje eu vou trajado de baumãe no pé Vou de doze molas, invejoso, fica puto Com a conquista dos maloca Eu passei de ano, não passei na escola Mas na escola da vida eu tive que estudar A vida é pique um gamer Minha missão é prosperar E se a pobreza é ineditar Eu vou fazer o jogo virar Tem vários para a vida Achando que a vida é GTA Era roupa rasgada, hoje é kit da moda Era bike monarca, hoje eu toca tijona Um carrinho de rolimã Tornou minha próxima galãe Ela terá cheia, a mesma barra Que nunca faltou o pão Deus me concedeu o tom Só gratidão Hoje eu vou trajado de baumãe no pé Vou de doze molas Rave invejoso, fica puto Com a conquista dos maloca Hoje eu vou trajado de baumãe no pé Vou de doze molas Rave invejoso, fica puto Porque o Aladdin é foda Hoje eu vou trajado de baumãe no pé Vou de doze molas Rave invejoso, fica puto com a conquista dos maloca Hoje eu passei de ano Eu passei de ano, não passei na escola Mas na escola da vida eu tive que estudar A vida é pique um gamer Minha missão é prosperar E se a pobreza é ineditar E se a pobreza é ineditar Eu vou fazer o jogo virar E se a pobreza é ineditar 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 E se a pobreza é ineditar